50 modelos lindos de macacão para todas as ocasiões Eu sou Dida Oliver e sejam muito bem-vindos ao meu canal Quem aqui gosta de praticidade e conforto? Ainda mais naqueles dias em que a gente não sabe o que vestir O macacão é perfeito nessas horas Os tons em coral e laranja estão em alta nesta estação E prometem ser os grandes queridinhos deste ano Além de ser uma peça coringa, o macacão é super elegante e moderno Escolha um modelo que se encaixe no seu corpo Que te deixe confortável e que seja capaz de esconder aquela parte que não gostamos tanto Me conta aí nos comentários qual você prefere Eu vou adorar saber Aproveita e já se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito Ativa as notificações que é para você não perder mais nenhum vídeo E deixe o teu like que é para ajudar a coleguinha Os macaquinhos pantacu são moda o ano inteiro Além de serem lindos e básicos, eles combinam com tudo E essa modelagem, maravilhosa Gostaram? E essa estampa lindíssima, né? O difícil mesmo é escolher só um Eu vou ficando por aqui Espero que você goste e escolha um para você E a gente se vê então no próximo vídeo Tchau! Tchau!